Olá, nesse tutorial do OJS 3, vou mostrar para vocês os filtros para fazer buscas nas submissões. Na versão 3.2 do OJS, temos os filtros atrasado, incompleto, estágios, dias desde a última atividade e sessões. Na versão 3.3, temos a inclusão dos filtros, busca por editor designado e por edições. Para periódicos com muitas submissões ativas ou arquivadas, a busca de submissão por meio dos filtros pode ser uma boa opção. Quando estamos no menu submissões, por exemplo, na aba das submissões ativas ou dos arquivos, clicamos na caixinha Filtros e eles aparecerão no lado esquerdo. É possível combinar diferentes filtros e o auto-preenchimento nos auxilia a encontrar as opções. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final e lembre de curtir e se inscrever no nosso canal da BUDESC. E aí